Crotans trabalham na escuridão Oh, minha criança, adormeça então O medo agora não há razão Diz, toda a Tray está em perigo A escuridão corrompe tudo que toca O que é a escuridão? Observe Eu enxergo vários finais em nosso futuro Alguns bons, a maioria ruim O que os Skeksis fizeram? Não conte Pra ninguém O que é isso? Tchau, tchau.